A unificação é só um dos modelos possíveis de reorganização das polícias brasileiras. Mais do que a unificação, o que de alguma forma precisamos pensar é qual o mandato que as polícias brasileiras vão receber do Congresso Brasileiro. Nós precisamos que uma polícia comece e termine em uma ocorrência, o que a gente chama de ciclo completo de policiamento. Nós precisamos que as polícias otimizem os recursos disponíveis. Nós já gastamos muito dinheiro, mas gastamos muito mal. A qualidade do investimento, a qualidade do gasto público é muito ruim. Então, nós no fundo, para além da unificação, o debate aqui hoje travado no Congresso é sobre que polícia queremos, qual é a polícia mais compatível tanto com a democracia brasileira quanto no momento econômico e social do país.